Você veio de repente E num flerte me acordou Deparei-me frente a frente Com a cara do amor Você veio feito imã Me arrastando pro seu lado Fiquei cego de desejo Fiquei louco por um beijo Eu fiquei apaixonado Que coisa boa é você Que coisa boa é te amar Se esse amor é só um sonho Eu não pretendo acordar Que coisa boa é você Que coisa boa é te amar Se esse amor é só um sonho O bom da vida é sonhar Você veio de repente E num toque me ganhou Tão veloz quanto a serpente Tão suave quanto a flor Me prendeu Prende o peixe no sol No meu mar se fez sereia Se arrastou na minha areia Pra dormir no meu lençol Que coisa boa é você Que coisa boa é você Que coisa boa é te amar Se esse amor é só um sonho O bom da vida é sonhar Que coisa boa é você Que coisa boa é você Que coisa boa é te amar Se esse amor é você Se esse amor é só um sonho O bom da vida é sonhar